Desafio do futebol, quem acerta 3 gols vai ganhar essa feira completa e mais 200 reais em dinheiro. Quem vai começar? Eu! Vai! Tem que acertar 3 gols, tem 3 chances. Errou, 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 errou! Mais uma chance! Lembrando que os gols vão acumulando, quem for o primeiro ganha. Vai! E acertou, errou! Mais uma chance para a Julinha, valendo uma feira e 200 reais. Primeiro lugar o quem? É só um ganhador, aê! Um gol, Julinha está com um gol. O próximo? Tem que acertar 3 vezes. Tem que acertar 3 vezes, 3 vezes ganha a feira e 200 reais. Bora, bora, bora! E aê! Primeiro gol! Mais uma vez! Ele disse que vai de mais longe, né? A gente está mostrado, já sabe, né? Vai! E aê! Mais uma chance! Mais uma chance! Bora, bora, bora! Está valendo uma feira, mais 200 reais! E errou! Silvana está com dois gols, Julinha com um gol. Agora bora ver Raniele. Raniele! Aê, aê! Isso, vai! Errou! Errou! Errou um! Mais uma chance para a Raniele. Lembrando que é 3 chances! Bora, bora! Errou de novo! Errou! Trave! Trave! Mais uma chance! A última chance! Bora, 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 Raniele! E acertou! Está com um gol! Empatou com o Julinha! Se Julinha fazer dois gols, ela já está com os três gols dela. É, meu filho, porque está muito perto! Está muito perto! Está muito perto! Muito, muito, muito perto! Isso aí, ela já está querendo roubar! Já está querendo roubar! Bora, 3 chances! Segunda rodada do campeonato! Aê, vai! Isso aí, ela errou! Que sonha! Ih, errou! Julinha ainda está com um gol! Errou de novo! Mais outra chance! Bora, bora, bora! Bora! A última chance de Julinha! Será que ela vai fazer o gol? Errou de novo! Julinha está só com um gol! Agora é Silvano! Silvano! Silvano já está com dois gols! Se ele fizer um agora, ele fecha! E gol! Silvano está com os três gols! Se Raniele não empatar, Silvano ganha! Raniele está com um gol! Ela tem que fazer mais dois! Vai, Raniele! Está valendo uma feira, Raniele! Uma feira e duzentos reais no dinheiro! Dois gols! Tem mais dois chances! Se ela não acertar, ela empata! Vai, Raniele! E errou! Tem mais uma chance! Se ela não fizer, Silvano ganha! Silvano está ali na expectativa! Bora, bora, bora! E aí, o que você vai fazer com essa feira? O show da minha mãe! Aí sim, é o melhor a se fazer! É, vocês perderam! Eu sou jogador caro, meu filho!